Fala, pessoal! Como vocês estão? O vídeo de hoje tem o objetivo de falar com você que corre, pode ser de forma profissional ou amadora por diversão. Os exercícios que você precisa realizar para evitar aí alguma complicação, algum tipo de lesão e que consiga aí se manter na sua prática com saúde. Primeiro, eu vou fazer exercícios aqui que a gente vai realizar de forma deitada e depois a gente vai ficar aí fazendo exercícios que são de pé como forma de educativo para melhorar o seu gesto motor. Então, vamos lá? Bom, é muito importante que o corredor tenha os glúteos fortalecidos e de uma forma eficiente. Por quê? Porque é um músculo muito importante para a estabilização da nossa coluna e também dos nossos membros inferiores. Com ele sendo forte e eficaz, a gente vai evitar dores nas costas, compensações na coluna e também de joelho, quadril e pés. Tudo bem? Então, eu vou pegar aqui uma faixa elástica. Eu vou estender essa faixa retinha aqui no meu match. e o meu joelho vai na ponta do meu elástico, certo? O meu pé, ele vai vir na faixa, apontando os meus dedos para frente do meu corpo. Quanto mais próximo esse pé estiver do meu joelho, mais difícil vai ficar. Então, afasta um pouquinho assim para não ficar tão complicado. A minha mão, ela vai na direção do meu quadril e eu busco alinhar o meu cotovelo mais próximo do meu corpo, tá? Então, eu vou vir aqui mais para o centro, para vocês conseguirem ver direitinho. Coloco a mão. E esse quadril, ele tem que evitar ficar lá atrás. Eu vou levar ele à frente. Levanto o meu pé aqui na direção do meu quadril. Encaixo e pego bastante o elástico para criar uma tensão. Ao mesmo movimento que eu empurro a minha perna, eu estendo o meu braço. Retomo e volto. Tenta evitar de ficar com o quadril lá para trás. Traz ele mais à frente. É um exercício que parece fácil, mas não é. Mas ele vai trabalhar aí a porção principal do glúteo e estabilizadora que a gente precisa para o movimento da corrida. Tudo bem? O próximo exercício, a gente tem o foco em estabilização do nosso centro. Se você, corredor, tem bastante dor nos ombros quando está correndo, sente um cansaço nessa sua parte superior, pode ser que o seu abdômen e sua parte do centro do corpo estejam um pouquinho fraca. E aí você está tentando compensar essa estabilização com a sua parte superior, tá bom? Então eu tenho uma caneleira aqui. Vou colocar ela. Essa caneleira tem um quilo, não precisa ser muito pesada, tá bom? No máximo dois, três quilos. Quando você for aí evoluindo, você pode aumentar o peso dela, mas não tem o objetivo de ser muito pesada. Eu vou deitar, vou trazer os joelhos na direção do meu quadril e ponta de pé alinhada com o meu joelho. Evita de ficar com a perna mole, tá bom? Contrai e mantém elas estendidas como se tivesse um peso em cima aqui das suas pernas. Os braços eu vou direcionar para o teto, na direção do meu ombro, e vou olhar para o meu quadril. Busca encostar a sua lombar no chão, tá bom? E aí eu vou estender o meu braço atrás e minha perna à frente. Volto ao meio. Estendo o outro lado, volto ao meio. Sempre alternando braço e perna. Por quê? A gente está fazendo um movimento contralateral, ou seja, braço contrário da perna. Um movimento quase em X, que é um movimento que a gente faz na corrida, não é? A gente mexe o braço e mexe a perna. Então o centro precisa ter esse estímulo de estabilização dessa forma cruzada, para evitar alguma lesão. Agora, para finalizar a nossa aula, eu vou mostrar aqui alguns educativos de corrida. O que são os educativos de corrida? São exercícios para melhorar o nosso gesto motor no momento que a gente está correndo. Quanto mais a minha prática da corrida é eficiente, ou seja, o movimento de correr eu não preciso pensar muito. Ou seja, quando eu vejo algum obstáculo, como um buraco no chão, uma guia mais alta, eu consigo responder melhor, principalmente os corredores de rua, eu vou ficando mais rápido, mais eficiente. E para isso a gente precisa treinar aí alguns educativos de corrida. Então o primeiro que eu vou passar, a gente vai mexer braço e perna, tá? E o movimento do braço vai ser esse. O meu joelho vai vir bem alto no meu peito, e eu vou tentar fazer o movimento todo na ponta do pé. Então eu vou fazer aqui. E vou indo à frente. O ideal é que a gente faça isso aí numa distância de 2, 3 metros, ida e volta. Tudo bem? O outro movimento eu vou levar o pé aqui no glúteo, em ponta de pé. Eu também vou tentar manter o meu tronco reto, mas porém um pouco inclinada. Quando eu falo reto, é não fechado, né? Para treinar aí a postura durante a corrida. E faço. O último é um movimento de coordenação motora. Então eu vou fazer esse movimento com os meus pés. Só que rápido, numa linha reta. Que vai ser aí um gesto motor para treinar a minha pisada, né? O meu pouso ao chão. Existem outras formas de educativo de corrida, tá? E esses aqui são os que eu escolhi para a nossa aula de hoje. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Se você gostou, eu vou pedir aí que você curta, compartilhe e comente nesse vídeo. Para que o nosso conteúdo continue chegando até você. Até a próxima e obrigada.